Eram dez vinges, cinco loucas e cinco prudentes Que tomando suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo Mas as flutas não reservaram azeite, quem reservou foram as prudentes Que tomando o noivo em mim, adormeceram Mas a meia-noite ouve o estilo do amor Aí vem o noivo, saíram ao encontro E as flutas que o azeite não reservaram Não puderam ir tão doido, não sentiram seu abraço Essa história vai se repetir, nosso noivo voltará Pegará o mundo de surpresa, e até mesmo a igreja Que só quem reservou azeite, renunciou todo o pecado Vai sair ao encontro do noivo O vento dos céus vai ser abraçado É quase meia-noite, Jesus está voltando Com o vento dos céus, o vento dos céus está buscando É quase meia-noite, e você está dormindo Cadê o teu agente? Os portais do entanto estão se abrindo É quase meia-noite, o rostão do Pai se ouvir Prepare-se pra todas O poder do morro vem aí É quase meia-noite, Jesus está voltando Com o vento dos céus, o vento dos céus, o vento dos céus Os portais do entanto estão se abrindo É quase meia-noite, o rostão do Pai se ouvir Prepare-se pra todas O poder do morro vem aí Ele 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 vem aí Então o reino dos céus Será que deveria trazer as vítimas que Todas as suas lâmpadas Saíram no fundo do morro Cinco delas eram prudentes Cinco louças As mãos, as mãos, as mãos, as mãos Todas as suas lâmpadas Não levaram azeite em casa Mas as suas lâmpadas Saíram na sua lâmpada E o azeite reservado E tardou no oito Todas adorqueceram E ele Que a meia-noite O rio se cronou Aí vem o noivo Saíram no fundo Mas as mãos Quando perceberam que suas lâmpadas se apagaram Pediram azeite a seus dentes As mãos lhe disseram Não Para que não falte a nós E as mãos lhe disseram E as mãos lhe disseram E aos que vendem E não falem azeite a sua lâmpada E quando elas saíram Para que não falte a gente Desde que o doido chegou E ela tende a pena Começaram a gritar Aleluia Abre-nos da porta, Senhor Abre-nos da porta, Senhor Elas gritaram em medo e perigo Abre-nos da porta, Senhor Abre-nos da porta, Senhor Era tarde demais Abre-nos da porta, Senhor Nos prepararam e ligaram Abre-nos da porta, Senhor É quase meia-noite Jesus está voltando Profeita a sua morte Os palestres estão usando É quase meia-noite E você está dormindo Cadê o seu maridente? Os palestres estão abrindo É quase meia-noite O mundo não faz se ouvir O mundo não faz se ouvir O mundo não faz se ouvir É quase meia-noite É quase meia-noite O mundo não faz se ouvir